Beleza, cambada? Ó nós de volta aqui! É isso aí, galera, esse é um vídeo especial, tá? Só pra avisar que eu tô de volta e pra fazer agradecimentos especiais, tá? O primeiro vai pro Gabriel Lacerda, ele é lá de Santos e o cara sabendo da minha necessidade de uma placa de vídeo, o cara me mandou uma e é a que eu tô utilizando hoje no computador. A segunda é pro Jorel, filho do super-homem, quer dizer, pai do super-homem. Que ele sabia também que eu precisava de uma HD externa, que foi uma das coisas que eu coloquei na lista pra eu poder comprar, o cara me mandou um. Então, galera, assim, é pra agradecer mesmo, tá? Assim, sabendo que eu pude contar com vocês nessas necessidades aí pra poder manter o canal, tá? E, assim, eu quero mostrar pra vocês também que aquele notebook que eu tinha da Positivo, vocês se lembram? Então, eu vendi ele pra poder comprar algumas peças, tá? Deixa eu tirar aqui a tampa, deixei já aberto o proposital aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu comprei foi um cooler maior, porque, assim, eu não gosto de cooler box, tá? Seja da Intel ou da AMD, eu não gosto, eu acho muito pequeno, ele esquenta muito. Então, eu comprei um próprio pra isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, tá, ó. Esse é o cooler box, ou... Esse é o cooler da Cooler Master que eu comprei. Ele tem até cobre, se vocês puderem ver aqui, ó. Ele esquenta pouco mesmo. Tá literalmente frio aqui pra mim, tá? Ele é tanto pra Intel quanto pra AMD. E a outra coisa que eu comprei foi o No Break que eu precisava. Aqui dá muita queda de energia, então eu acabei comprando, tá? Mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Não reparem a bagunça que eu acabei de fazer aqui, que eu acabei de tirar o HD externo, tá? É que eu estou usando agora o OpenMondriva, tá? Por que razão? Deixa eu fixar a câmera aqui. Primeiro ponto. Devido a série, os vários... Devido a série muito além do GNU, e um deles que vai entrar é exatamente o LLVM barra Clang. Esse é o nome dele mesmo, LLVM barra Clang. O Clang é o front-end do LLVM. Esse sistema... Bom, pra quem não sabe, o LLVM é o compilador C. Que tende a substituir o GCC. Esse sistema, ele é quase todo compilado com o LLVM. 94% dos pacotes é compilado com ele. Então eu resolvi utilizar pra poder fazer um teste com ele. Ver até onde ele aguenta. Se ele é tão estável, tão seguro quanto as demais distribuições. Se ele é rápido também. Segundo ponto, ele é baseado no Mandriva. O Mandriva foi descontinuado, foi criado o Fork. Teve também o Mageia, também tem o PC Linux OS. O terceiro ponto é que ele me traz características que me lembram o Mandrake. Primeira distribuição que eu usei, apesar de pouco, mas ele traz ela. Uma delas seria, por exemplo, o Forte Suporte à Hardware. Muita coisa, por exemplo, assim, naquele notebook mesmo eu tive que instalar o driver de rede sem fio no meu netbook também. Nessa distribuição eu não precisei. Então, assim, eu acho ele muito adequado pra usuários comuns. Tá? Então são essas as razões que me levaram a utilizar o Open Mandriva. Testar pra ver se ele é bom realmente com o LLVM. Muitos pacotes, inclusive, utilizaram também Muscle. O fato de trazer essa nostalgia pra mim do Mandrake e, inclusive, do Conectiva, né? Que se uniram e formaram o Mandriva. E é isso. Dessa vez também é uma indicação boa pra usuário comum. Tá? Então esse é um vídeo rápido pra poder mostrar que agora nós estamos de volta aí. Beleza? Uma coisa que eu pretendo trazer agora no canal também é muito sobre hardware. Devido, além desse problema todo que eu tive, tô trazendo o computador de volta que é ativo. Também o fato de eu ver muitos comentários que eu achei zoado aí de algumas comunidades. Tá bom? Então é isso. Um abraço e falou! Tchau!